Marketing e comércio eletrônico Bom pessoal, nós vamos começar aí falando sobre as modalidades de e-commerce ou comércio eletrônico, uma sigla como nós já vimos, que designa as diversas transações realizadas online para a troca e venda de produtos e serviços Então nós vamos começar aí com os tipos de transações A primeira delas é a aquisição direta Na aquisição direta, o que acontece? Um fornecedor disponibiliza um produto em uma loja e a partir daí o consumidor acessa as informações daquele produto e efetiva a compra escolhendo ali o meio de pagamento que melhor lhe atende É a forma mais comum que nós temos hoje de comércio eletrônico Forma mais comum que nós temos de comércio eletrônico Em seguida nós temos aqui os leilões e reversos É uma modalidade um pouco não tão conhecida E o objetivo dela é disponibilizar bens e serviços online para que as empresas ou consumidores até comprem através de ofertas Então, por exemplo, de repente alguém quer comprar um carro E aí disponibiliza essa informação Fala, quero comprar um carro Tenho 30 mil Aí vem os lances Ah, eu vendo para você por 29 Vendo para você por 28, 700 Vende para você por 25, 400 Então, até chegar ao ponto que o consumidor vai falar Não, eu quero esse Vai fechar negócio É bem interessante aí Já na parte de rede de compras Rede de compras Essas redes de compras Elas funcionam como se fossem clubes E onde só quem participa dessas redes de compras Pode aproveitar os benefícios dessa rede Por exemplo, rede de compras De supermercados Quem faz parte da rede de supermercados Tem um desconto de 20% Ou recebe notificações Sobre ofertas de produtos Que estão disponíveis nessa rede de supermercados Por exemplo Outra modalidade é a questão de cupons e anúncios Você compra um cupom de desconto Ou ganha um cupom de desconto Leva até um estabelecimento E aí, a partir dali Você consegue descontos Ou até mesmo trocar por outros produtos e serviços Existem outras Mas essas aqui são as principais Com destaque aqui Para a aquisição direta Onde o fornecedor disponibiliza Um produto Numa loja E aí, um consumidor Basicamente chega ali Através de um mecanismo de busca Tem acesso às informações desse produto Realiza a aquisição E recebe o produto em casa E transações Elas podem acontecer de diversas formas Quem são os participantes Das transações online O consumidor Em geral A sociedade Como um todo O governo Pode ser também Um participante De transações online E também Empresas Ou negócios Ou fornecedores Então, geralmente As transações online Elas acontecem entre Esses três Autores Aqui Consumidor Ou sociedade Governo Ou poder público Empresas Ou negócios Certo? Bem Já que nós temos Esses participantes De transações Nós temos várias Então modalidades De comércio eletrônico Quando o governo Vende para o consumidor A gente chama de governo Para consumidor Por que dois Consumidor, Eduardo? Porque dois Em inglês É To E aí A brevia-se Colocando dois Ali Que é To Que traduzindo aí Para o português É Para Então quando a gente Vê a sigla G Dois C É G To C Significa Governo Para Consumidor Tá Governo Para Empresas Outra modalidade De conversa eletrônica A gente vai falar aí Sobre cada uma delas Tá É Governo Para Governo Existe uma venda Ou transação online De governo Para governo Essa aqui é a forma Mais comum Transações Entre Empresas E Consumidores Aqui nós temos Transações Entre Consumidores Como por exemplo A OLX O mercado livre Onde o consumidor Disponibiliza Para outro consumidor De pessoa física Para pessoa física Que acontece lá A maioria das vezes E temos também A modalidade B2B Ou B2B Empresas Vendendo Para Empresas Ok Então tá aqui Um exemplo De comércio Eletrônico Transações Eletrônicas De governo Para consumidor Então esse tipo De comércio Integra governo E população Em geral Um exemplo Bem conhecido É a declaração Do imposto De renda Nós temos aqui O programa De declaração Do imposto De renda No caso De 2014 Onde a população Acessa Coloca seus dados E encaminha isso Para o governo Federal Então É uma modalidade De comércio Eletrônico Entre governo E consumidor Tá Talvez não Seja apropriado Chamar de comércio Eletrônico Mas é uma modalidade De transação Online Então não deixa De ser uma forma De comércio Eletrônico Tá Governo Para empresas É D2B Governo Para business Ou negócios Então É Nessa forma De De comércio Eletrônico É Quem participa São Governo Poder público De um lado Do outro lado As empresas Tá É Aqui nós temos Um exemplo É portal De compras Portal de compras Do governo Do estado Santa Catarina Onde o governo Coloca aqui Os itens O que o governo No caso Governo do estado Santa Catarina Deseja comprar Ele vai colocar Aqui no portal De compras E aí Do outro lado As empresas Vão vir Vão acessar Essa plataforma Vão colocar Propostas E aí Vai acontecer Um pregão Eletrônico Uma licitação Enfim E aí O governo Vai comprar Das empresas Tá Então É Governo De um lado Empresas Do outro Então Essa é Uma modalidade De comércio Eletrônico Entre governo É Entre governo E Empresas Tá Muito comum Também aí É No ambiente Corporativo Principalmente Em órgãos públicos Municipais Estaduais E federais E federais Bem É Uma outra modalidade De comércio Eletrônico É aquela Que acontece Entre De governo Para governo Tá Integra governo E governo Um exemplo Disso É um portal Eletrônico Aqui no caso Para liberação De verbas Entre esferas Do poder Público É No caso Aqui É o CIAF Sistema integrado De administração Financeira Do governo Federal Então Como é Que é Esse CIAF Esse CIAF É um sistema Disponível Disponibilizado Pelo governo Federal Onde Outros Órgãos Públicos Como por exemplo O governo Do estado De Minas Gerais O governo Do estado Da Bahia Ou talvez A prefeitura De Belo Horizonte Então Esses órgãos Municipais Municipais Ou estaduais Vão acessar O CIAF Que é o sistema De administração Financeira Do governo Federal E aqui dentro Eles vão realizar Transações Para solicitação Liberação De verbas Prestação De contas Uma série De outros De outros De outras Transações Comerciais Aí Que vão acontecer De governo Para governo É Governo federal Para governo Estadual Governo federal Para governo Municipal E por aí vai É só um exemplo Tá certo? Então é uma modalidade De comércio eletrônico Entre governo Né? Entre esferas Do poder público Tranquilo? Bom, e aqui pessoal Nós temos Talvez A modalidade Mais famosa De comércio eletrônico Que é a modalidade Business to consumer Empresas Para consumidores Nessa modalidade De comércio eletrônico É As plataformas As plataformas Né? Elas integram Empresas De um lado Né? Fornecendo Seus produtos As suas ofertas Seus serviços E do outro lado Nós temos Uma ampla Variedade De consumidores Né? É Acessando Os portais Buscando O produto Ou serviço Que eles precisam E por aí vai Tá? Um exemplo Bem forte De isso São as lojas virtuais Nós temos aqui Como exemplo Uma loja Bem famosa Né? Onde tem aqui As categorias De produtos Disponíveis Online Né? É Aqui Nós temos Um banner Com várias ofertas E É Aqui uma busca Né? Bem tranquilo Bem É Padrão Né? Essa modalidade De comércio Eletrônico É a que mais É Realiza Em volume Transações Eletrônicas Tá? Por quê? Porque é a modalidade Mais comum Né? As pessoas No geral É Utilizam Basicamente Portais de vendas E lojas virtuais Pra realizar Suas compras Online Transações Online Online Em comércio Eletrônico Tá? Eu acredito Que a maioria De vocês Já Tenha passado Por alguma Experiência Em utilizar Essas Plataformas Tranquilo? Bom Outra modalidade É aquela Onde O consumidor Vende Para Consumidor Né? Consumer Metconsumer É Aqui Pessoal Ocorre Transação Entre Consumidores Sem Nenhum Tipo De compromisso De certa Forma É Contrato Al Ou Enfim Né? É Aqui O Basicamente O consumidor Final Coloca Pra Um Outro Consumidor Final É Um Produto Então De certa Forma É Uma Venda Informal Tá? É Aqui Nós Temos Como Exemplo Aqui Um Portal De Anúncio Onde Consumidores Pessoas Físicas Comuns Né? Disponibilizam Ali Por conta Própria Alguns Produtos Né? Por exemplo Alguém Colocou Esse Tênis Aqui Pra Vender Colocou Aqui Né? E aí A Plataforma De Anúncio Ela Já Disponibiliza Às Vezes Até Mesmo Forma De Pagamento Né? Que Doze Vezes De Trinta Cinco Reais Né? E Com Isso O Consumidor Tem A Oportunidade De Colocar Produtos E Serviços Para Outros Consumidores Tá? Um Outro Exemplo É o LX Um Portal De Anúncios Onde Vários Pessoal Quero Vender Um Carro Vou Colocar As Informações Lá Do Meu Carro Outros Possíveis Interessados Vão Visualizar Essas Informações E Aí Se Essas Pessoas Vão Entrar Em Contato Com O Vendedor E Se A Transação Der Certo O Anúncio É Removido Da Plataforma Então É Uma É Uma Transação Realizada Entre Consumidores Entre Consumidores No Geral Tranquilo? Bom Na Modalidade Business To Business Empresas Para Empresas Pessoal É Aqui Nós Definimos Como Compra E Venda De Produtos Serviços E Informações Entre Empresas Então As Empresas Elas Também São Participantes Do Comércio Eletrônico Com certeza Como nós Já falamos Nas aulas Anteriores O Comércio Eletrônico A Internet Realizou Profundas Transformações Na Forma Na Qual Sociedade Trabalha Então Por Exemplo Uma Empresa Que Trabalha Fabricando Peças De Roupa Peças De Roupa Essa Empresa Ela Tem Que Comprar Linha Ela Precisa Comprar Cola Ela Precisa Comprar Acessórios Uma Série De Outras Coisas Essa Empresa Vai Comprar De Onde De Outro Consumidor Não Ela Vai Comprar Para Outra Empresa Então Através disso Ela Utiliza O Comércio Eletrônico Na Sua Cadeia Produtiva Não Só Na Produção Mas Às Vezes Até Na Aquisição De Insumos Como Por Exemplo Papel Material De Escritório Enfim Materiais Necessários Para Funcionamento Das Suas Atividades Diárias E Aí Nós Temos Várias Ferramentas Tecnológicas Para Isso Que Oferecem Uma Ampla Gama De Transações Incluindo Comércio Por Atacado Gerenciamento Do Processo De Compre Venda Entre Empresas Uma Série De Outras Funcionalidades Nós Temos Aqui Alguns Exemplos Práticos Aqui É Um Portal Que Integra Fornecedor E Empresa Que É O Procure Pro Nesse Portal O A Empresa Coloca Aqui O que Ela Quer Aqui No caso Ela Quer Papel Papel Chamex Não Não Se Papel Craft Coloca Aqui Papel Ao Clicar Aqui Eu Vou Receber Um Volume Muito Grande De Fornecedores De Papel A Disposição Tá É Aqui No Caso Alguns Números Mais De Um Milhão De Fornecedores É Mais De Quatrocentas Mil Transações Por Mês Mais Sessenta Bilhões De Transações Por Ano Então Um Mercado Muito Forte Também Pra Poder Trabalhar Existem Vários Softwares Empresas De Software Que São Especialistas Nesse Segmento Inclusive Microsoft Tots Que Oferecem Softwares De Empresas Para Que Essas Empresas Possam Gerenciar O Seu Processo Produtivo De Comércio Eletrônico Aqui Um Outro Exemplo Alibaba .com Que É A Principal Plataforma De Comércio Eletrônico Entre Empresas Da Ásia E De Várias Outras Empresas Do Mundo Inteiro Então Olha aí Suprimentos Para Indústria Têxtil Uma Fábrica De Toalhas Por Exemplo Onde Ela Vai Comprar As Linhas Os Fios Para Fazer Os Seus Produtos Através De Outra Empresa Então É Uma Empresa Comprando De Outra Empresa Essa É A Modalidade De Comércio Eletrônico Entre Empresas B 2B Ou B2B Business To Business Negócios Para Negócios Tranquilo? Aí Tem Outros Conceitos Nós Não Vamos Aprofundar Muito Aqui É Porque Não É Tanto Nosso Foco Né Mas Existem Outros Conceitos Ligados Ao B2B O E Marketplace Que Onde Empresas Fazem Negócios Né Chega Eu Sou Empresa X Eu Ofereço Produtos De Emagrecimento Aí Vem Uma Outra Eu Sou Empresa Y Eu Vendo Adoçantes Vamos Fazer Uma Parceria Vamos Né Então Existem Vários Outras Várias Outras Modalidades Aí Tá É O Que Difere Um Do Outro Pessoal O E Business Do E Commerce Voltado Para Consumidor Final E O E Business Voltado Para Empresas É O Seguinte O E Business Envolve Estratégia De Negócios Tá É É É É É Um Volume Muito Grande De Transações Realizadas Online Então Realmente Requer Estratégia De Negócio Onde Vai Onde Onde Vai Ver Economia Qual O Conhecedor Mais Barato Para Comprar Etc Por Que O Objetivo É O Lucro Né O Lucro Entre Empresas Já No E Commerce Tá Ligado Mais As Transações de tecnologia. Então, o consumidor ele quer comprar mais barato? Quer. Mas no final das contas, ele quer mesmo é comprar. Ele não quer economizar, ele não quer aumentar o lucro dele. Ele quer comprar. Ele quer adquirir o produto. Então, olha aqui um exemplo. Uma montadora solicita peças de uma terceirizada pelo computador que verifica a existência em estoque. Ativa a venda, reserva a quantidade, expede documentação e ordens para transporte, logística de entrega e pagamento. Então, uma montadora está solicitando peças para uma outra empresa terceirizada. Tranquilo? Todo esse processo aí é totalmente informatizado que vai ser, inclusive, o tema da nossa aula número 3. Tá? Aqui são as cadeias, gente. Cadeias de negócio para negócio. Tá? Então, de um lado eu tenho um catálogo de fornecedores de produtos e serviços. Né? Do outro lado eu tenho várias empresas compradoras que necessitam desses produtos aqui, desses fornecedores. e aí uma vez que elas estão juntas existe aí um modelo de negócios. Os marketplaces os e-procurements que são plataformas de demanda. Você coloca lá sua demanda e aí alguém se candidata a atender vocês. Então, é um modelo de negócio em comércio eletrônico também bastante interessante. tá? E aí esse modelo também de transações em um comércio eletrônico para empresas. Esses são os passos. Existe uma demanda é escolhido os parceiros comerciais são escolhidos estabelece-se as regras de negócio entre esses parceiros comerciais. Logo em seguida existe a especificação dos itens que vão ser adquiridos e o preço desses itens. Depois ocorre a homologação da proposta comercial e condições de pagamento. É realizado o pagamento e outras transações comerciais. Esse pedido de pagamento é encaminhado para a operacionalização do pedido que vai aquela etapa onde ocorre a separação do produto o encaminhamento a triagem o transporte e por fim o acompanhamento ou feedback desse processo desse processo aí tá esse processo de de aquisição online tá isso aqui acontece tanto para entre empresas quanto também para consumidores tá só que no na modalidade de comércio eletrônico entre empresas e consumidores isso aqui ocorre de uma forma mais simplificada tá aqui o consumidor escolhe a plataforma verifica as especificações fecha o pagamento vem para a logística e aí a empresa faz um acompanhamento do consumidor daquele pedido ali tá bom geralmente quais são as formas de pagamento eletrônicos pessoal é as mais famosas né primeiro deles o boleto bancário né qual a vantagem do boleto bancário é é fácil para o consumidor pagá-lo né assim você o consumidor gera aquele boleto bancário e ele pode pagar numa casa lotérica pode pagar no internet bank e por aí vai então existe uma facilidade de realizar essa transação uma desvantagem é que o boleto bancário além de ter custo ele existe um tempo para que o dinheiro caia na conta da empresa tá então essa é uma das desvantagens cartão de crédito a vantagem é a praticidade e a agilidade na transação então o o dinheiro ele circula rápido né através do cartão de crédito porém uma desvantagem é que muitas pessoas têm ainda um certo receio é fornecer os seus dados para uma plataforma online para que a compra seja efetivada né então o consumidor ele tem um certo medo de ah vou colocar meu cartão de crédito aqui e e se essas pessoas fizerem outras compras com meu cartão e etc né então existe aí uma uma questão relacionada a segurança tá o depósito em conta ele ele tem como vantagem a praticidade para o fornecedor então ele tem a garantia de que ele só vai enviar o produto se o dinheiro cair na conta dele né uma desvantagem é para o consumidor final que muitas vezes tem um certo receio de depositar em conta o dinheiro e não receber o produto então ele não tem garantias de que o produto vai chegar para ele tá e aí nós temos moedas nós temos aqui também moedas eletrônicas né como por exemplo aqui é o bitcoin né recentemente aí foi feito um estudo é mostrando que um bitcoin já está valendo mais de 3 mil reais um bitcoin né um bitcoin vale 3 mil reais é mas como é que funciona o bitcoin né o bitcoin é uma moeda onde você pode realizar transações em qualquer lugar do mundo de forma anônima tá é um processo é extremamente complexo é uma plataforma 100% eletrônica é onde os os compradores eles é fazem aí a transação de uma forma totalmente é anônima tá totalmente é anônima aí ok nós falaremos aí do bitcoin num momento oportuno e por fim os intermediadores de pagamento como por exemplo o paypal nós temos aí no brasil o moip né o pagseguro e uma série de 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 outros aí tá esses intermediadores de pagamento a vantagem é que eles dão uma certa segurança para o consumidor né então eles vão garantir que o pagamento só vai cair para o fornecedor se ele enviar o produto para o consumidor então é é bem interessante né é lógico que eles cobram aí uma taxa para isso mas ele é uma segurança tanto para o fornecedor quanto para o consumidor tá essas plataformas aí crescem cada vez mais no Brasil e no mundo tranquilo bom agora nós vamos falar sobre a logística no e-commerce né qual que é o processo né geralmente aí a gente entra numa loja virtual né escolhe os produtos coloca no carrinho de compras é faz um cadastro efetivo o pagamento e espera o produto chegar na nossa casa né numa loja física a gente entra olha o produto pega esse produto faz o pagamento no caixa e já leva para casa mas no comércio eletrônico isso é diferente né o primeiro passo para o comprador né uma vez que nós fazemos a compra online o primeiro passo para ele é localizar a mercadoria localizar e identificar a mercadoria né é por exemplo uma empresa que trabalha com camisetas e tem uma loja online essa loja online a partir do momento que o consumidor faz a compra e faz o pagamento o papel do fornecedor do dono da loja é verificar a separar essa mercadoria né identificar essa mercadoria é separá-la né obter aí as informações para tomar a decisão é de compra aqui no caso do consumidor né e aí uma vez que essa compra é realizada ocorre o processamento tá aí ainda tem essa etapa né a questão da validação do pedido do pagamento então às vezes o consumidor compra com um boleto mas ainda não pagou o boleto né então o dono da loja ele não pode enviar o produto se o consumidor ainda não pagou o boleto então ele tem que aguardar a confirmação do pedido né essa fase 2 que é o processamento do pedido né a partir daqui cabe ao site as entidades financeiras envolvidas né cartão de crédito empresas antifraude uma série de outras analisar os dados processar e validar o pedido o pedido válido aí ele já segue para o financeiro né o pedido válido ele já aciona uma outra etapa da cadeia produtiva que é a separação do pedido e uma série de de outros processos aí que a gente vai falar tá então confirmou o pedido a transação financeira o consumidor recebe essa informação né a partir daí ocorre a separação da mercadoria é junto ao fornecedor né a embalagem dessa economia a emissão do documento fiscal que vai junto com a economia para o consumidor e a entrega dessa mercadoria ao transportador que na maioria das vezes é o correio são os correios né o tempo de entrega é contado a partir desse momento então é a partir da postagem do produto é que o prazo de entrega é contado tá e na maioria e na maioria das vezes o consumidor recebe um código de rastreamento para verificar como está a sua entrega né que é o processo de envio da mercadoria da empresa até a casa do destinatário que vai ser aí o comprador ou o consumidor final essa logística ocorre aí milhares e milhares de vezes ao dia né em diversas lojas virtuais e hoje funciona muito bem tá é um nicho de mercado muito interessante aí bom alguns cuidados pessoal no comércio eletrônico né principalmente em relação às entregas ao prazo e ao relacionamento com o cliente né então é muito importante que você coloque na sua loja virtual os prazos de entrega então muitas vezes a pessoa por exemplo pode comprar um produto é para presente né de repente é um aniversário daqui cinco dias e no site fala entrega em cinco dias e aí a pessoa ah legal vai dar tempo é a pessoa adquire aquele produto na esperança de que ele vai chegar mesmo cinco dias cinco dias depois e aí de repente ocorre algum atraso algum previsto e esse produto chega em dez dias depois então isso é muito perigoso né isso aí acaba gerando uma insatisfação muito grande por parte do consumidor né então é importante ter esse cuidado né com relação aos prazos a entrega e também um outro cuidado muito importante é o relacionamento com o cliente não tratar o cliente de forma abusiva não encaminhar muitas propagandas para o cliente né ficar atento aí às datas importantes aquele cliente ele compra com uma certa frequência né todo mês ele compra ah ok no mês que aquele cliente não comprar é com certeza entrar em contato com ele para saber o que que houve porque que não comprou e etc né outro ponto chave gente é logística né é importante verificar aí um cuidado bem específico para que o produto seja despachado de forma correta né para não estragar a mercadoria é ter o cuidado de encaminhar o código de validação para o cliente né de rastreamento e etc né e também pensar na questão da logística reversa né nós vimos que pelo código de defesa do consumidor o cliente ele pode sim em até sete dias né após o recebimento da mercadoria ele pode devolver por arrependimento ou talvez os produtos estragados não sei então como é que essa logística reversa vai funcionar então é necessário que você tenha isso também é definido né no seu comércio eletrônico é isso aí é você precisa prever isso porque isso provavelmente vai acontecer tá bom é falado aí de comércio eletrônico agora a gente entra já na questão do marketing né quem não se mostra né não consegue vender seus produtos né então o marketing ele tem esse papel né de promover produtos e serviços através aí das suas características né de forma a viabilizar ou acelerar o processo de venda ou exibição desses produtos tá então é essencial aplicar aqui estratégia de marketing comércio eletrônico porque ninguém vai se você tem uma loja de produtos para produtos veterinários por exemplo ninguém vai entrar na sua loja sem saber o endereço ninguém vai entrar na sua loja sem saber os produtos que você oferece então você precisa investir muito no marketing eletrônico tá seus produtos eles precisam estar visíveis né então quando alguém quer comprar alguma coisa a primeira providência que a pessoa toma é buscar na internet né comprar alguma coisa na internet lógico é então vai nos mecanismos de busca vai nas redes sociais vai em portais de compra vai em lojas eletrônicas etc então seu produto precisa estar lá seu produto precisa estar lá para que o consumidor veja que você vende esse produto é necessário que a sua loja ou seu comércio eletrônico tenha uma interface agradável e atrativa né quando a gente entra num estabelecimento comercial né presencial é diferente quando você entra numa loja escura fria bagunçada né às vezes com odor desagradável gera uma péssima impressão ao passo que quando você entra numa loja bonita aconchegante bem iluminada com atendentes felizes satisfeitos já gera uma outra impressão então como isso não é possível no comércio eletrônico você precisa ter uma loja virtual agradável atrativa fácil de utilizar de forma que ela funcione como isca para levar o consumidor que chegou na sua loja a comprar alguma coisa tá é outro ponto muito importante é são as redes sociais né as redes sociais hoje são poderosíssimas porque com certeza o seu consumidor ele vai estar nas redes sociais tá ele vai ele passa uma boa parte do dia nas redes sociais então é importante nós trabalharmos aí com essa mídia né principalmente com divulgação paga tá hoje em dia é não não tem tanto efeito trabalhar uma divulgação de um produto ou serviço nas redes sociais se não for pagando para divulgar nessa rede social afinal de contas como como essas redes sociais ganham dinheiro né como é que o facebook como é que o instagram como é que o twitter como é que o youtube ganha dinheiro é através é da da veiculação de anúncios pagos tá outro processo muito importante é o é o SEO né que é um processo de otimização de busca de busca do google por exemplo né então se alguém escreve lá é procura o técnico e informática no google né se você não trabalhar isso aqui ó é o seu nome não vai aparecer lá então é importante que você trabalhe estratégias a gente vai ver isso aí mais à frente como fazer para justamente é estar visível para o seu cliente tá um ponto muito importante pessoal que a gente fala que nós temos várias possibilidades de marketing digital no comércio eletrônico mas a chave é conhecer o público alvo é que você quer né então qual é o seu público alvo ah meu público alvo ele tem de 20 a 30 anos é um público universitário etc etc então esse público ele tá onde ah ele tá no instagram ele tá no twitter não sei ele tá no facebook também não sei né então você vai realizar aí um estudo do seu público alvo e saber onde ele está para você dimensionar a melhor estratégia para o seu comércio eletrônico tá uma vez que você elabora a sua estratégia de marketing um outro ponto chave é realizar métricas através de ferramentas específicas como assim você precisa saber se a sua estratégia deu certo né bom nós investimos 8 mil reais em marketing eletrônico tá 8 mil reais quantos consumidores nós conseguimos com 8 mil reais ah nós conseguimos 20 consumidores e faturamos 40 mil reais bom então foi um ótimo negócio não é verdade então nós precisamos aí realizar métricas para saber se a estratégia de marketing foi adequada ou não tá então basicamente o marketing no comércio eletrônico ele passa por isso aqui e aí gente existem uma série de estratégias né falando de estratégias aí uma delas é o cadastro de clientes né é fundamental para a gente conhecer o perfil do consumidor e orientar as ações de vendas de marketing então se você tiver uma base de clientes e falasse olha eu tenho uma base de clientes aqui é onde 10 é por cento deles é consomem todos os meses produtos para emagrecer então o que que você vai fazer bom ah então eu vou vender um produto para emagrecer ótimo eu vou disparar essas ações de venda de marketing para esses clientes que tem interesse eu não vou vender esses produtos para clientes que não manifestaram ainda interesse então como que a gente vai saber disso através de um cadastro de clientes né aí existem uma série de ferramentas para isso né dentre eles os sistemas que nós chamamos aí de CRM né são sistemas de relacionamento com o cliente né relacionamento com o cliente tá é um aspecto muito importante é a fidelização desse cliente e o pós-venda porque uma vez que o cliente compra os seus produtos e gosta ele vai voltar na sua loja virtual para comprar mais tá então é importante você ter esse acompanhamento do cliente até que ele realize a compra se ele não realizar a compra naquele momento ele pode voltar depois e comprar então existem sistemas específicos para isso aí tá gente um conceito que tá muito na moda nos dias atuais é o que a gente chama de funil de vendas então funil de vendas é a gente vai ver aqui na próxima tela mas é basicamente é um processo onde você encaminha os seus possíveis clientes né você encaminha os seus possíveis clientes para que eles sejam direcionados para uma venda tá para uma venda então funil de vendas é uma ferramenta muito importante né nós vamos ver na próxima tela como que ele funciona é importante também aproveitar os canais digitais whatsapp facebook twitter instagram etc é quase certo que o seu cliente vai estar em pelo menos uma dessas redes sociais tá gente eu não conheço eu você né todos nós eu tenho certeza que a gente não conhece ninguém que não tenha pelo menos ou whatsapp ou facebook ou twitter ou instagram então é nosso consumidor ele está na internet tá principalmente agora com a popularização dos celulares a facilidade que nós temos aí de acessar a internet no geral né é lógico que isso não é regra para todos os lugares mas na maioria absoluta dos casos é quase certo que o nosso cliente vai estar nessas redes sociais e canais digitais de atendimento tá seu comércio eletrônico ele precisa estar conectado a esses canais digitais de atendimento e de vendas tá gente ele precisa estar porque o nosso campo de batalha vai ser na internet então nós precisamos estar em todos os lugares possíveis para a gente poder maximizar os nossos resultados de vendas tranquilo bom gente esse aqui é o funil de vendas então olha para vocês verem o formato que ele tem parece um funil tá vendo então qual qual é o topo desse funil atrair visitantes atrair visitantes para a sua loja para o seu site não sei como você vai fazer isso campanhas colocar ebook gratuito vídeos blog acelerar aí a questão da busca de informações no google as pessoas vão chegar até o seu site algumas pessoas vão chegar no seu site e vão só olhar e vão embora para outro site outras elas vão ter um interesse maior vai preencher um formulário ali vai entrar no chat para tirar uma dúvida né então você vai estar fazendo o que convertendo visitantes em oportunidades né e depois você vai contactar essas pessoas né e aí começar a disparar produtos começar a disparar aí alguns serviços né através de e-mails convocar reuniões esses clientes que manifestaram certo interesse eles já vão querer o que fechar venda então a partir daqui nós já temos um fechamento de venda e por último nós vamos fidelizar esse cliente para que ele faça uma venda faça faça compras periódicas né então nós temos aqui as new letters né que são aqueles boletins que são encaminhados para o cliente uma vez por semana uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias com promoções com produtos similares aqueles que o cliente já comprou na sua loja né então esse aqui é um funil de vendas tá é uma é uma ferramenta bem interessante para trabalhar o funil de vendas a gente usa os mecanismos de SEO a gente utiliza perfis nas redes sociais a gente utiliza automação de e-mails automação de mensagens né a gente utiliza CRM que é o sistema de relacionamento com clientes então existem várias ferramentas softwares que vão nos auxiliar aí no processo de vendas nos nossos comércios eletrônicos tá vamos lá bom hoje gente o marketing de conteúdo é uma maneira de engajar o público-alvo e crescer então o que a gente chama aí é que ninguém hoje oferece o produto ou serviço sem antes estabelecer uma relação com o cliente tá imagina você está andando aí no supermercado está fazendo uma feira e de repente chega uma pessoa pra você e pergunta assim oi você quer comprar você quer comprar nadou você quer comprar uma casa você quer comprar um 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 carro você vai a princípio você vai assustar né falar estranho essa pessoa chega do nada me oferecendo um carro eu não quero comprar carro né então isso seria o marketing direto esse marketing direto ele não funciona mais né como que funciona é o marketing de conteúdo ou talvez o marketing direto né então se você quer vender um carro primeiro você coloca assim conheça dez dez critérios para você avaliar antes de comprar um carro é um conteúdo certo então o que acontece quem vai acessar esse conteúdo é quem está interessado em comprar um carro não é verdade quem quer quem quer quem está interessado em comprar um carro dentro desse conteúdo é que você vai talvez colocar ali num formulário para pegar o contato dessa pessoa e posteriormente você ter a oportunidade de encaminhar para ela o seu anúncio então primeiro você estabelece uma relação de confiança com o seu cliente possível cliente né questão da credibilidade né do do respeito dele olha fulano o site postou uma notícia bacana olha que legal ele vai abrir vai acessar e aí uma vez que ele se sente à vontade para entrar na sua loja para acessar os seus produtos para abrir os seus links de conteúdo ele vai começar a ter confiança e aí ele vai começar a comprar tá então esse marketing indireto hoje na internet ele gera muito mais resultados do que o marketing tradicional as pessoas não gostam que fica piscando propaganda de produto na tela delas tá é preferem receber conteúdo a preços e ofertas tá e é para nos auxiliar aí é um conteúdo que a gente vai falar mais à frente mas só já uma definição é o neuromarketing né o neuromarketing vai ao conto do marketing 3.0 né um marketing que não é baseado no produto que é a primeira versão do marketing né o marketing tradicional ele focava só no produto só nos benefícios do produto né é nem no consumidor que era o marketing 2.0 e agora e agora o marketing 3.0 foca no ser humano como é que o ser humano funciona né como é que como é que ocorre o processo de despertar o desejo de comprar alguma coisa é em uma pessoa né então o neuromarketing é uma ciência também que está aí em alta para atrair novos clientes para novos consumidores né para o comércio eletrônico tá nós vamos falar aí dele mais para frente no momento oportuno bom uma outra coisa muito importante aqui gente também é a certificação da loja ninguém vai comprar na sua loja se não tiver segurança né então um aspecto que auxilia bastante é a certificação EBIT né que é uma entidade que avalia lojas virtuais né então já são mais de 20 mil lojas avaliadas já são mais de 25 milhões de pesquisas coletadas aí e inclusive se integra diversas plataformas de comércio eletrônico tá então uma coisa é você comprar uma loja numa loja que tem esse selo o consumidor vai olhar e falar essa loja mais ou menos né essa loja ali tá devagar já uma loja que tem esse selo aqui ó ela com certeza ela já dá uma segurança muito maior para o consumidor falar nossa essa loja é diamante então é uma loja muito séria né ela trabalha e é bem legal né então isso aqui gera um respaldo para o seu comércio eletrônico tranquilo não existe só essa certificação tá pessoal existem outras mas essa é uma das mais famosas tá é EBIT bom pessoal então é isso hoje nós falamos sobre marketing comércio eletrônico as modalidades comércio eletrônico nós vimos que o comércio eletrônico ele pode ser realizado entre empresas e consumidores né entre empresas e fornecedores entre governo e consumidores finais entre empresas e governo e de várias outras formas né nós temos aí várias formas de pagamento nós temos várias plataformas aí de conversão de novos clientes né de estratégias de marketing e também vimos aí a questão de algumas preocupações que nós precisamos ter ao disponibilizar um comércio eletrônico tá questões de logística logística reversa questões de pagamento de fidelização do cliente de controle do cliente e outros aspectos aí tá muito bem pessoal é esse essa foi então a nossa aula dois tá eu espero que vocês tenham feito um ótimo proveito né nós falamos aí dessa questão do marketing que é fundamental para o bom funcionamento do comércio eletrônico e volto a ressaltar para vocês não deixem de fazer as atividades do ambiente virtual de aprendizagem tá a sua participação o seu empenho o seu esforço a sua dedicação é fundamental para o aproveitamento máximo aí no nosso curso vejo você na nossa próxima aula até mais tchau tchau tchau